E falta o passe 2 Minha mãe filmou isso em ratinho Então é Esse ratinho lá Pode postar, mano Nenhum posto, mano Acho que eu filmo Olha o tatuço aqui Tem um Eu tô filmando uma tosse aqui É uma tosse Uma tosse Uma tosse Tô bom Meu Vou ter aqui Só falei pra minha mãe que eu não tenho mais isso Portanto aqui, mano Já tem arrumado Então Mãe Fumaça Muita Muita Então quer ver a fumaça Então quer ver a fumaça Não é Não pode fumar, mano Tem um passe 1 Passe 2 Passe 3 Ele morre No final Não fumaça E não ia acontecer Eu vi um fumaça Não fumaça E não pode fumar, mano Fumaça Não fumaça Não fumaça E não pode fumar, mano ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 Não! Não, não estou a mostrar. Não, não. Ah, 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 ah. Tem demais! Só essa é a gente faz. Na cola assim que eu vou pôr um mininho. A cola assim que eu vou pôr um mininho. Mininho motor lá, né? Vou pôr um mininho. E calma. E como? E como? E como? Não chega a caminha que canta. Fecha a porta. Ui! Não é hora. Tô? Deixa só a porta lá. Tá. Deixa só a porta. E como? Papua, né? E...